Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui, acabamos de chegar do Vale Levada de Faradones e já vamos, estamos indo para o Cerro San Cristóbal, porque a gente não para Lá tava neve, mal frio, e aqui 22 graus eu tô de vestido e uma jaquetinha, né, pra disfarçar Pode ser que eu tô com frio, mas eu não tô Então é isso, vou mostrando pra vocês o caminho A gente veio de metrô, como sempre, eu vou deixar no blog tudo bonitinho E tudo aqui também, no vídeo, na descrição, pra não falar besteira e não falar nome Errado aqui, tá bom? Vou mostrar o caminho daqui pra lá Música Como eu falei, mas a gente conseguiu pegar o ônibus, só que o ônibus só tem pra subir esse horário Não tem mais pra descer, a gente só sobe Então mesmo assim a gente vai aproveitar, porque a gente só tem hoje, se tem esse dia Amanhã é o nosso último dia aqui, a gente vai pra Carron e amanhã a gente pretende fazer o Cerro Santa Lúcia Então vai ter que ser hoje mesmo, vamos ter que descer na Canela E é mais ou menos uma hora de caminhada, então vamos lá O pôr do sol já se foi, mas a gente vai ver mesmo assim a vista da cidade à noite Música 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 Gente, acabamos de chegar e olha que lindo que é isso daqui, tá muito lindo Olha esse sucesso, muito lindo Gente, vale super a pena esse passeio aqui no Cerro São Cristóvão Tanto de dia como à noite, a noite é encantador Se você tem a oportunidade, a chance e tempo de vir pra ver o pôr do sol Vem um pouquinho mais cedo e pra ver o pôr do sol e ficar até a noite é muito lindo, vale super a pena Eu acho que compensa mais do que ir no Sky Costaneira E sem falar que é de graça Então gente, o Cerro São Cristóvão também é onde tem o Santuário da Imaculada Conceição de Marinho É muito lindo Olha lá Música Música Oi gente, eu não sei se vai dar pra ver daqui Mas aqui abaixo onde eu tô mostrando pra vocês Tem uns banquinhos em forma de pedra, sabe? Que as pessoas sentam pra celebrar, pra participar da missa Ali, onde eu tô mostrando aqui, é onde é o altar O altar que é celebrado a missa E aqui, as pessoas ficam sentadas pra participar Como é tarde, a minha intenção era vir aqui participar da missa Mas não deu Mas tá valendo Tá sendo lindo aqui, maravilhoso Música 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 Quanto que é? Só? Só? Já. 3.500. Agora gente, antes de ir embora, tá escuro aqui, peraí, agora gente, antes de ir embora a gente vai tomar, eu vou tomar um mote, que é uma bebida típica aqui do Chile, todo mundo que vem aqui no Cerro São Cristóvão toma essa bebida e comer uma típica comida que é empanada, empanada de pino, que pino é carne. É gostoso, e é trigo, deixa eu mostrar aqui, esse aqui no finalzinho é trigo e pêssego, é uma delícia, gostoso. E o pino. Então gente, já saímos do Cerro São Cristóvão, como eu falei pra vocês, não tinha mais como descer de transporte, nem teleférico, nem de bom dia, nem de nada, que era tarde, a gente veio a pé, gastamos uma hora e saímos aqui na Esqueria Costaneira, viemos pelo meu caminho que eu mostrei pra vocês como a gente tava indo. É, a gente saiu na outra portaria e estamos aqui, estamos aqui na Esqueria Costaneira. Fomos seguindo as unidades de casa. É, a gente foi seguindo. Fomos seguindo com Deus. Tchau? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma